Salve rapaziada, começando mais um videozinho aqui no canal E no vídeo de hoje, mano, onde é que eu tô? Na nossa futura casa, né? E de começo logozão, mano Vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo aqui, ó Se liga, se liga disso aqui Que a gente vai ter que roçar hoje Então já no começo do vídeo, já curte o like, tá? Já curte o like Do nada Rapaziada, no começo do vídeo aqui, ó Já curte o vídeo, tá? Comenta e compartilha, mano E assiste até o final, por favor, porque futuramente Eu quero monetizar esse canal, pra gente conseguir Terminar a nossa casa, tá rapaziada? E um bora lá, mano, que Olha o tanto de mato Aqui tem mais Se liga desse tanto de mato que tem ali também, bora Ah rapaziada, só pra falar também Eu vim sozinho, mano, eu vim sozinho pra cá, entendeu? Vim sozinho, eu e a Foice Viemos pra cá E já de começão, eu já rocei um pedacinho Aqui, ó, postei vídeo lá no Tic-Tac já, e ó, se liga Rocei só isso daqui Não rocei não, só abaixei o mato, né? Mas, olha ali Menino Aqui e ali É porque você não vira isso aqui direito, se liga Olha isso aqui, rapaziada Mano, esse aqui tá da minha altura, mano Se liga, tá aqui, ó, eu tô aqui Mas tá aqui, ó Tá a minha altura, entendeu? E o bagulho já é louco, se liga Ó aqui, ó aqui Eu vou puxar a luz lá do poste pra cá Mandar o negócio da energia, né? Que vem ligar a luz Liga a luz Vou fazer só uma instalação lá pra algum quarto Que eu tô vendo, mano, em qual quarto que eu vou ficar desses quartos aqui Mas praticamente vou ficar nesse quarto aqui, ó Nesse quarto aqui, porque tem um banheiro dentro, entendeu? Aí eu vou vir pra esse quarto aqui Vou fechar esse quarto, colocar uma janela E uma porta aqui E a gente vai ficar só nesse quarto aqui Por enquanto, mano, entendeu? Até quando a gente se estabiliza Conseguir ganhar um dinheirinho a mais Pra gente terminar a casa toda Mas por enquanto a gente vai ficar nessa casa aqui E pra gente vir pra cá, mano A gente vai ter que roçar, né? Tirar todos esses matos aqui, mano Porque o mato tá feio aqui, viu, meu filho? E a gente vai ficar sem o banheiro A gente vai ficar indo lá pra casa da minha avó Que é a outra casa que tem ali do lado, pertinho Tomando banho, fazendo a necessidade E até quando a gente conseguir fazer o banheiro Mas futuramente eu vou trazer tudo pra vocês aqui Fazendo banheiro, fazendo piso Colocando água, colocando fossa Cavando buraco pra fossa Se Deus quiser, né? Claro, se Deus permitir A gente vai tá fazendo isso, tá, rapaziada? Então, curte muito o vídeo Assiste até o final, por favor, mano Que agora a gente vai começar a roçar Olha aquele matagão ali, papai Chama nas botas Bora roçar agora isso aqui Ah, mano, é só falar que esqueci o tripé Mas a gente vai fazer sem o tripé meu A gente vai colocar o salário em algum lugar aqui Porque não tem enrolação com nós, não, né? Vou colocar aí um time-lapse Eu vou roçar isso aqui um pouquinho Pra vocês verem como é que é O rojão aqui é muito mato, mano Se liga Bora lá Rapaziada, é marcha nos projetos, mano Cansa muito Cê tá doido Cansa demais, mano E aí, tá ficando assim E, rapaziada O salário tá quase descarregando, mano Vou ter que botar pra carregar E eu quero postar esse vídeo agora Totalmente já Já, na hora que eu for almoçar Já quero subir esse vídeo pra vocês, tá Pra vocês verem E eu vou soltar a parte 2, rapaziada Essa é a parte 1, tá Então, curte muito o vídeo, por favor E vem comigo nesse projetinho, tá, pai Porque Só a gente mesmo Pra focar nos nossos projetos E, primeiramente Entregar na mão de Deus Porque ele que incentiva nós A vir fazer isso daqui tudo Então é isso aí, mano Marcha Nós temos que vir fazer o bagulho, tá ligado Porque ninguém vai vir fazer pra nós, não E eu tô sozinho nessa aqui E conto com a ajuda de todos vocês, tá Então compartilha, por favor Assiste até o final do vídeo Manda pros primos assistirem Pra me ajudar E é isso aí, tropa Segue e ativa o sininho pra parte 2, tá E curte muito o vídeo, valeu Fica aí Que Talvez a noite Saia a parte 2 Não sei Mas é isso aí, bora Aê, Toguro Vem fazer o projetinho com nós também, pai O projetinho aqui é grande, viu Marcha Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau